Na loja Couros Calçados você encontra a maior variedade de calçados da região. Calçados feminino, masculino e infantil com o melhor preço da cidade. Além de artigos de qualidade e confecções para quem gosta de conforto e estilo. Venha já visitar a nossa loja na Avenida Cis Brasil 485 no centro de Tapes. Lojas Couros Calçados para toda a família. Música 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 No momento ocorreu tiroteio na Avenida 13 de Maio. E ocorreu prisões e também um homem. Música Música Foram quantas prisões? Foram duas prisões. Duas prisões. Três revolveres. Três revolveres. Foi um óbito né? Um óbito. Além dos prisões, não teve ninguém mais ferido? Um ferido. Um ferido. Três revólveres e munição, isso? Isso aí. Nome Romário, já estão confirmados o óbito de Romário. Tem um rapaz que foi baleado, que está no hospital de Camacuã. E os dois presos acabaram de chegar. Vocês viram que o soldado Vargas mostrou. Foram três revólveres apreendidos nesse tiroteio que aconteceu há mais ou menos uma hora por aí. Infelizmente, tivemos um óbito e teve mais duas prisões. E tem um ferido que ainda está em Camacuã. O pessoal conhece, né? Já estava conhecido? Já tinha antecedentes? Sim, já conhecido, tem antecedentes. Já foi abordado outras vezes, mas não pegamos com arma, com droga. Pegamos um que estava com ele com arma, que é o tal de Diego. Foi preso, inclusive, deu flagrante e tudo. Mas com ele não estava. E como o Diego assumiu a autoria, a posse da arma, então nisso Romário escapou. De repente, se ele tivesse assumido a autoria da arma ali, hoje estaria vivo. São todos ditados? Não, não, não. Esses parece que não são ditados. Os dois presos são de fora. É, são de fora. Parece que vieram aqui para a cidade para fazer a execução. Para fazer a execução. É, para fazer a execução. Então a gente não tem conhecimento que eles sejam aqui da cidade. Como é que o Brigada conseguiu fazer rapidamente a prisão? Chegou a ter alguma viatura perto? Como é que foi? É, não foi bem. Não vou dizer o acaso, porque nós já estávamos monitorando o local. A gente já sabia, porque já foram presos os indivíduos ali perto com arma de fogo. Então o que acontece? A guarnição estava passando para o próximo local e ouviu os disparos. Nisso a guarnição pediu confirmação com a sala de operações do Pelotão se estava ocorrendo algum tiroteio, algum disparo ali na parte da 13 de maio. Nesse momento o soldado que estava ali na sala de operações estava recebendo a ligação a recepção para o 190, né? Então, sim, não, desloca. Estou recebendo uma ligação para o 190 agora, disparos na 13 de maio no beco do Luciano. Uma guarnição foi por baixo, entendeu? Ali na 13 de maio, ali pelo beco do Biute. E a outra veio pela Vila São José, entendeu? E aí nisso, quando eles estavam deslocando, viram dois indivíduos saindo num terreno baldio, que tem uma área de mato ali, perto da... depois da 13. Viram aqueles dois indivíduos, quando eles viram a viatura eles tentaram voltar correndo para dentro lá do terreno, mas aí já era tarde. A guarnição já tinha saído da viatura e já tinha feito a prisão num. Não chegou a ter troca de tiro. Não, não, ele não. E aí um outro mais próximo ali foi pego também. E aí nisso, perto dele, estava uma sacola com essas armas. Com as armas. E aí já ligaram uma coisa a outra. Os disparos, aqueles dois indivíduos ali, aquelas armas, né? Até o momento não tinha vítima. Aí depois que recebemos a ligação, que havia uma vítima ali nessa casa, ali nesse beco do Luciano, que é o Romário. Fomos lá para verificar. E foi no local que foi baleado esse outro rapaz que está em Camacorra? É, é. Aí tem essa situação desse ferido que a gente tem que ainda veriguar bem quem é, se a situação está envolvida com esse aí. Tinha ambulância lá no local, então a gente tem que ver bem isso. E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto